Este programa é livre para todos os públicos. Ei minha gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo nesse tempo de graça, tempo maravilhoso, tempo novo, de disposição do melhor para a nossa vida. É isso que eu desejo para você. Espero que sua semana esteja sendo boa demais e que só possa melhorar de hoje. Para adiante, como diz minha mãe, daqui para adiante, fia, daqui para adiante, só para melhor. Então daqui para adiante, só melhor, né gente? Bom, para a gente começar um tempo novo, a gente precisa tomar algumas decisões importantes na vida. Decisões são tomadas sempre que a gente tem consciência de que toda decisão tem consequência. Toda escolha tem um resultado. Nem sempre a gente gosta muito dos resultados que as nossas escolhas trazem, mas a gente sempre tem que dar conta delas. Hoje o nosso assunto é por aí. Vamos falar sobre determinação. Santa Tereza dizia que a gente não precisa só de uma determinação, a gente precisa de uma determinada determinação. É isso mesmo. Por quê? A gente precisa entender que o caminho é mantido não só pela graça de Deus que nos sustenta, mas pelo nosso desejo de ficar unido a essa graça. Hoje, em especial, eu fui flechada pelo Evangelho. O Evangelho que diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Só. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Olha, gente, quando eu leio isso, o grão de trigo vai ser só um grão. Só um grãozinho. Um grãozinho. Já vi um grão? Só um grãozinho. Um grãozinho. Eu não quero ser só ziza, não. Quero ser só um grãozinho sem vergonha, não. Quero aprender a morrer para viver. E para viver direito, né? Todos os dias eu tenho um tipo de cansaço que ninguém vê. Tipo esse que eu estou tendo agora, que você acha que eu não tenho, mas eu estou tendo. Ou você acha que isso aqui é moleza. Um monte de gente aqui trabalhando, um monte de luz ligada. Tanta gente aqui que você acha que é moleza, né? Não, eu só faço cara de quem está tudo fácil. Tudo fácil, né? Não, claro que não. Tudo que chega até você com imensidade de verdade, passa por uma vida. Várias vidas que estão aqui. Para que esse programa aconteça, muitas vidas se dedicam, se entregam. Muitos grãos de trigo morrem. Morrem dignamente, entregam sua vida dignamente. E esse é um segredo, esse é o meu segredo. Me vencer todos os dias em silêncio. Há um lugar em mim a ser vencido cada vez que eu me desanimo. Fico sem alma, sem força, sem brilho. Desanimado significa desalmado. Anima. É alma em italiano, vem do latim também. E desanimado que a gente acha que é aquela preguicinha. Não, não é não. É uma pessoa sem vida, sem alma. É um desalmado. Cada vez que eu cedo para esse cansaço, para esse desânimo, eu fico sem alma. Sem força, sem brilho, sem nada. Sem nada de interessante. Sempre chega uma hora em que a força diminui e a gente precisa admitir o limite. Para quê? Para se refazer, para seguir, se ampliar, se superar. Mas sem admitir, não dá, não dá, não dá em nada. Não acontece nada. Eu geralmente, quando estou cansada mesmo em casa, é um perigo, né? A gente vai na ladeira abaixo, a gente só piora quando está cansado. E eu já entendi que eu preciso movimentar meu corpo. Eu preciso me dar espaço. Então é a hora que eu coloco meu tênizinho, minha roupinha, e vou caminhar, boto aqui uma homilia para ouvir, um tercinho na mão, e vou que vou. Ah, mas eu tenho que estar descansado para ir fazer exercício. Bem, pode esquecer, não vou mesmo. Mas é a hora que o cansaço chega, eu entendo que o meu espírito precisa de movimento, e eu não posso me tornar uma pessoa desalmada, desanimada. Nesses dias em que eu me vejo sem força, me falta consciência, e principalmente, a gratidão. Por quê? Essa falta de gratidão é um olhar para trás, né? E é uma... com justiça. A gratidão é olhar para trás com justiça, uma capacidade de agradecer por estar até hoje no meu próprio caminho, vivendo a minha própria vida. Às vezes a gente não agradece porque vive as coisas mandados por outros. E aí você não entende a diferença entre obrigação e escolha por amor. O que nós fazemos por amor é muito mais alto do que a gente faz por obrigação. Mas muito mais alto. Mas muito mais alto. Ixi! Às vezes a fraqueza também é falta de gratidão. Como assim? É, é isso mesmo. Fraqueza também é falta de gratidão. Por quê? Porque você não olha para trás com senso de justiça e nem muito menos para o futuro com esperança. E se o presente fica uma lástima. Por isso que você fica insuportável, chato. É, sinto muito. Tem que dizer que é o tempo novo, precisa de dizer coisas novas. Não, aquelas coisas velhas que parecem novas que você já sabia, só fingiu não ouvir, né? Pois é. Eu já quis desistir, mudar de rota, mudar de ares, mudar de meio, mudar de habilidade, mudar de corpo, mudar de vida e me separar de mim mesma. Ainda bem que não deu certo. Não deu certo. Ainda bem. Porque a rejeição nos meus limites nunca resolveu nada no meu lugar. Nada. Ainda bem que eu só melhorei e não desisti. não desistir é o que constrói a bendita determinação, né? Cada pedra que eu encontro no meu caminho, eu vou usando para estruturar mais a minha estrada. A minha estrada é discreta, personalizada, única. O que você vê aqui não é nem um grãozinho de areia do que eu preciso viver para te olhar no olho como eu estou olhando agora. mas quem sou eu sem o meu grãozinho, sem a descrição da minha vida? É só assim que eu me torno uma pessoa determinada. Ninguém se torna realmente uma pessoa interessante e de personalidade fortalecida se não tem algo real a suportar. Me conta aqui, o que você tem de real, real, para suportar todo dia? Me conta. O tamanho do seu suporte é o tanto que você pode ser interessante. Os mimados não conhecem a misericórdia. Eles nem precisam dela. Nunca precisam de nada, né? Triste de quem tem tudo. Triste. Hoje eu ofereço mais uma vez a minha alma a Deus como um grãozinho de trigo para ser descascado, apodrecido, triturado e preparado para morrer e nascer de novo. Se você está tendo alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida na paróquia ou na sua vida com Deus, você deve saber qual é a pedrinha ou o nome da pedrinha que está no seu sapato. Você deve saber. Transforma essa pedrinha num grão de trigo para morrer. Aproveita da dificuldade. Sempre foi assim. Transformar a pedra em grão para poder plantar. E assim vai seguir. Foi assim também que Deus acertou comigo. Vai poder acertar com você. A essa altura da vida, se eu não aprender a morrer todo dia de novo, oh meu bem, eu nunca vou saber viver com dignidade, porque a dignidade é saber morrer na hora certa pela pessoa certa. Pessoa com P maiúsculo. Não é por qualquer coisa. Dignidade é isso. É saber escolher pelo que você está entregando-se para ressurgir, para ressuscitar com Cristo, para ficar de pé. e inspirar naturalmente sem precisar contar nada disso para ninguém. Quando você escolhe mesmo ser um grão de trigo que é triturado, morre, nasce de novo, você não precisa dar explicação para ninguém. Vai estar muito evidente, bem evidente quem você é. Eu deixo essa música para você nesse tempo especial de ressurreição, de vida nova. de esperança. Acordei um pouco tarde me procurei sem tanto alarde me esqueci em algum lugar me distraí e não soube voltar. onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Me diz, onde fui parar? Onde fui parar? Onde está o meu lugar? Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Me diz, onde fui parar? Onde fui parar? Onde está o meu lugar? Me procurei só no que eu fiz E não encontrei razão pra ser feliz Eu mergulhei nessa solidão De não seguir mais o meu coração Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Me diz onde fui parar? Onde fui parar? Onde está o meu lugar? Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Onde fui parar? Me diz onde fui parar? Onde fui parar? Onde está o meu lugar? Onde eu te vejo É que eu me acho Sagrado encontro No mais frágil que há em mim Onde eu te ouço É que eu me calo Sagrado encontro Sagrado encontro No mais simples de mim Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Me diz aqui eu vou parar Aqui Aqui é o meu lugar Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Em ti Em ti Eu vou parar Aqui é o meu lugar Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Onde vou parar? Em ti Em ti Eu vou parar Aqui é o meu lugar Então eu vou parar E aí Um brinde a você Nesse tempo de esperança Nesse tempo novo Como assim um brinde com café É um melhor brinde que existe Uma coisa mais linda Aqui ó Hum Tanta coisa boa pra agradecer Você não tem tanto de coisa boa Pra agradecer? Eu nesse exato momento Quero agradecer a esse time novo que tá aqui Trabalhando comigo Um brinde a vocês todos que estão aqui Não vão aparecer, mas eu tô vendo todos eles Faz barulho aí, gente, vai É, olha aí, tá vendo? A galera que tá aqui, coisa linda Um brinde a vocês, um brinde com Sabor aqui, ó, de casa, coisa boa Hum Às vezes quando a gente Tem esses momentos de medo Ou de parar, meu Deus, tomar que não cai Aí, paralisia de ano da vida, né? A gente tem É Às vezes a gente tem a necessidade De sair com a gente mesmo, de encontrar Com a gente mesmo e de Se chamar pra uma conversa, né? A gente chega junto de você mesmo pra poder É um pouco mais de força, né, meu povo? Bom, eu quero dar uma lidinha aqui sobre Esse lugar que a gente Se convida a viver Que é o lugar maduro É, você lembra? Não sei se vocês já foram No sítio ou se já tiveram Família na roça Que tem pé de manga E aí tem aquela manga amarelinha Assim, ou amarelando É a primeira que leva pedrada, né? Pra quê? Pra gente conseguir derrubar a manga Ou é a varada, né? Depende se tem vara no sítio Você já tem Não sei se você é desse time Mas eu sou do time da manga E você tem que sempre lembrar Manga madura leva pedrada primeiro Olha que lindo Pois é A natureza ensina o que a vida exige Então tá aqui Vou ler pra você do livro Palavras de Mulher Do Meu Coração Feminino Pra você Não é só pra mulher esse livro Não, é pra todo mundo É Palavras do Meu Coração de Mulher Pra você De uma vida Em busca de sentido Vou ler pra você a página 215 Sobre maturidade A manga madura no pé Presta atenção Depois De muito pensar e penar Com as carências e infantilidades Que me rondavam a vida E minavam as minhas relações Entendi algo sagrado E comprometedor Pela graça do Espírito de Deus Em mim Eu devo ser inteira E adulta Em todas as situações Da minha vida Eu não devo esperar Cuidado de ninguém Carinho de ninguém Afeto de ninguém Atenção de ninguém Veja bem Esperar Lembra disso Porque a expectativa é aquele negócio Que acaba com a gente, né? Eu devo servir aos meus irmãos Com o melhor de mim Olhando para o Cristo Que não agradou a todos Mas amou até a morte Sempre Em atos A mulher inteira Que me habita Me espera a cada segundo de vida E eu não devo me deixar levar Por nenhuma voz Que me tire deste caminho nobre Exigente E de servidão Ser eu mesma Se ser você mesmo Te tira do caminho da servidão Pode desconfiar Pode desconfiar Uma vez tomada a decisão Eu devo fortalecê-la Todos os dias De novo De novo E de novo Pois ninguém ao meu redor Estará vendo a pessoa Com P maiúsculo Em quem eu estou me espelhando Mas eu estou E isso Isso basta para um adulto Isso basta para um adulto Isso é o caminho da maturidade, né minha gente? É isso Isso basta para um adulto Para você Palavras de mulher E agora eu quero fazer uma indicação bem especial Que você possa Alimentar o seu olhar Com aquilo que te eleva Vou te deixar de presente Essa pintura Lindíssima Essa obra Da anunciação Do Leonardo da Vinci Essa é uma obra maravilhosa Ela está Exposta numa sala Já mais escurecida Toda especial Para você poder Admirar essa tela E toda a profundidade A perspectiva Que ela te provoca Desde o ângulo Do qual você olha Para a tela E é belíssimo É muito interessante Você olhar O que tem desenhado O que tem proposto Na profundidade É a coisa mais linda O gesto do anjo No momento exato Da anunciação É algo belíssimo E ao mesmo tempo Que a gente possa viver Essa realidade Do anúncio das novidades Do anúncio dos desafios Para a nossa vida E que essa pintura Do Da Vinci Possa lhe ajudar De alguma maneira A você experimentar Exatamente isso O toque A direção de Deus Para as novidades Que virão Então coloca aí Salve essa imagem Se você quiser Printar a tela Se você quiser Fotografar a sua televisão Ou buscar no Google Também coloca Na sua tela de celular Para você olhar Olhar, olhar, olhar E educar o seu olhar Aquilo que é bom Que é elevado Que realmente te leva Para algo maior Do que você mesmo Vamos de perguntas Vamos ver Quem que me mandou Pergunta aqui no Instagram Arroba Ziza Fernandes Está me mandando pergunta? Me manda Me escreve Na DM do Instagram E vou adorar Vou adorar saber O que você está achando Do programa Se está gostando Se não Se tem sugestões Manda pergunta Manda comentário Comenta o look Comenta tudo Vou adorar Bora Vamos ver O que vocês me mandaram De pergunta Vai Primeira pergunta Como seguir firme Quando não vemos Saída alguma Ah meu Deus do céu Não ver saída alguma Não significa Que ela não exista Isso é a primeira coisa Que você precisa saber Quando eu me sinto cega Eu percebo Eu percebo Que eu não tenho Alimentado A minha mente De conteúdos Mais altos Do que a minha Mediocridade diária Eu preciso buscar De verdade Conteúdos mais altos Do que a fraqueza Que eu estou Eu preciso ler mais Eu preciso buscar Mais coisas boas Para mim Assistir bons filmes Rezar mais Na prática da vida E logo eu entendo A saída Então a resposta Que eu estava procurando Está naquilo Que eu não estava fazendo Então eu te dou Essa dica Se está difícil De encontrar a saída Busque se alimentar De coisas mais altas Do que a sua Realidade de vida Isso é convite Para estudar Convite para fazer curso Convite para leitura Ai não estou conseguindo Enxergar Significa o que? Que eu preciso ocupar O imaginário Marta Catarina Todo programa Já está te explicando O negócio da cabeça O negócio do imaginário A louca Da casa Que a imaginação Precisa de cultura Segunda pergunta Eu preciso amar A minha criança Preciso amar Ai minha criança Interior Eu confesso para você Que eu não me preocupo E nem me ocupo Com essa linha De pensamento Psicológico não Eu sou logoterapeuta Então como logoterapeuta E como artista cristã Que eu sou A vida me chama hoje A resposta A criança que eu fui Está na adulta Que eu decido ser Hoje Então eu não fico olhando Não vou por aí não Com todo respeito E nenhum né Terceira pergunta Vai Concretamente Como você se anima Como você se anima Nesses dias de fraqueza Ô gente Não precisa de ânimo Não Precisa de decisão Porque né Ficar animadinha Ficar animadinha O que que adianta Gente Tem que decidir O ânimo sem consciência Não serve pra nada Né Aquela euforia Não Não, não, não Eu levanto e saio andando Isso é fato Tô cansada Saio pra caminhar E saio andando mesmo Cumprindo os meus deveres Vencendo as tendências De autodestruição Que às vezes me Né Me visitam Me habitam Me sugerem Mas pra isso Eu preciso de cultura Criatividade E vida de oração Guarda aí Cultura Criatividade E vida de oração Tem que andar junto Separado É disso gente Que se tratam os meus cursos É disso que se trata Esse programa É pra isso que eu fui convidada Pra estar aqui Na Rede Canção Nova Pra você Aprender a se dar Essa auto-educação Pra eu te provocar Nesse aspecto A gente fica esperando As soluções todas De fora pra dentro Não, 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 não É inverso É de dentro pra fora Você sabe exatamente O que você deve fazer Você não corre da raia não Criatura Corre não Poxa gente Por quê? Se a gente ficar esperando Que alguém nos carregue Nos empurra Aparecer não Aparece? Sua vida aparece? Sua vida aparece? Não, não Você tem que lembrar Que essa pessoa não existe Não existe Porque tá bem ocupado Cuidando de si mesmo Isso que já é Já não é simples Já não é simples Qual o nome disso? Crescer Esse é o verbo da vida Crescer Vai, última pergunta Tenho tempo ainda Oba Pra germinar É preciso renunciar Ah, bonitinha pergunta Tão espiritualizado Maravilhosa Pra emagrecer Eu preciso diminuir o quê? Carboidrato Pra ficar forte Eu preciso do quê? E não deixar meu corpo cair Eu preciso me exercitar Pra ser culta Saber alguma coisa na vida Eu preciso sentar na cadeira E estudar, né querido? Pra cantar bem Eu preciso o quê? Eu preciso estudar E escutar música Eu preciso educar minhas orelhas Aqui Pra escrever bem Eu preciso ler muito E escrever ainda mais Pra ter pele boa Pra ter pele boa Preciso cortar gordura Alimento ruim E passar uns creminhos bons, né? De vez em quando É bom, né? É bom Criatura, tudo tem preço Você quer pagar? Hein? Você quer pagar? Tudo que é bom Tem preço Viu? Bora de palavra na prática Faça hoje Hoje a cora de preferência O que precisa ser feito? O que você tem rolando? Tem uma louça na pia? Tem roupa a lavar? Ah, bem que é O que que tá aí esperando Pra ser feito? Fica a dica Coloca em prática, vai Vai lá Não enrola não Determina Não deixa pra amanhã Não empurra Te deixo de presente Agora ela Maravilhosa Marta Catarina Pelo amor de Deus Sem humor A vida não vale a pena Deixo pra você A louca da carne Você vai entender Beijo pra você Até semana que vem Fique aí com Marta Catarina A louca da casa Ai, gente Eu tô aqui olhando pra essa geladeira Pra esse franguinho inteiro Enquanto gelado Não nem desgruda Nem desgruda O gente usou assim Beijei Praticamente que nem esses frangos O som deles Usou uma franga Jorge Carnes Sempre fala As vezes se parece uma pedra de gelo, nem que a gente leva os tombos da vida e endurece. Eu acho que é isso, a gente briga tanto pra conseguir um espaço pra poder dar sua opinião. A gente vai virando uma geleira. Mas eu sei, gente, que a carne do franguinho fresco é muito bagostosa. Muito bacinha, suculenta, hum, beleza, com umas batatinhas no forno, beleza. Receita eu penso depois, mas a gente precisa pensar, gente. Quem é de ser durônimo aliado? Por quem eu confio, quem eu não confio. Porque se a gente ficar duro de jeito, a gente vai ser feliz não. Jorge Carlos tem razão. Os meninos merecem tanta coisa boa, merecem sua carninha fresca. Não merecem tanto gelo que nem eu, não. Vou precisar melhorar. Nossa Senhora do frango congelado. Rogai por Marta. Como é uma pessoa honesta? Será que se alguém, quando olha pra você, reconhece a honestidade como um valor relevante, latente na sua personalidade?